Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje, nesse vlog, eu vou dar algumas dicas para vocês no meio do vlog de como vender mais através dos aplicativos e também vou dar algumas dicas dos produtos que eu faço aqui no meu delivery para você estar podendo fazer aí na sua casa. Então, esse vídeo vai estar muito top, mais um vídeo no canal aí. E se você é novo, se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê bastante like nesse vídeo e bora para mais um vídeo. Então, vamos começar já fazendo a produção do delivery. Hoje, temos que fazer escondidinho, bolo e brownie. Vou começar pelos escondidinhos, descascando a batata e colocando para cozinhar. Depois, bater uma massa de bolo, deixar assando e já bater uma massa de brownie para aguardar quando o bolo sair do forno, a gente já coloca o brownie. Aqui, eu já separei as batatas para a gente descascar bastante batata. Vou fazer mais ou menos 2kg a 3kg de batata. Aqui, eu peguei um pote e coloquei uma sacola porque eu vou descascando as batatas aqui e jogando a casca aqui para facilitar a minha produção. Olha só, acabei de finalizar a batata, eu corto ela em rodelas para caber mais. Aí, aqui eu encho mais ou menos metade de água na panela. Aqui está as cascas da batata, eu não utilizo, então eu já separei aqui. E agora, é só colocar para cozinhar a batata. As batatas ficaram prontas, já amassei e agora eu estou finalizando o purê. Coloquei margarina e leite, vou colocar sal também. O brownie ficou pronto, olha só, molhadinho, crocante. Esse é o bolo, também ficou pronto. E aqui o purê. Vamos começar a montar os escondidinhos, né? O brownie e o bolo, vou deixar esfriando aí e já abriu o aplicativo. Seguinte, galera, o delivery já está aberto, já deu o horário de abrir, né? E eu estou na produção aqui. O que eu indico para vocês no delivery aí? É você já abriu o seu delivery com tudo pronto. Eu já tenho basicamente tudo pronto. Empadão tenho pronto, escondidinho eu tenho pronto alguns, só que eu tenho uma quantidade baixa. Se não me engano, tenho um de frango e um de carne de cada tamanho. Empadão, empadinha, empadão de 500 eu tenho pronto. Panqueca já está pronta, as massas, o recheio também. A panqueca é muito rápida para montar. Vou fazer o arroz, que é rápido também. Então, eu indico você sempre abrir o seu delivery com tudo pronto, para agilizar o processo de entrega. Hoje estamos sem motoboy. O Leandro não veio hoje, quarta-feira. Então, é só eu e a Dani. A Dani está tomando um banho, para daqui a pouco a gente pegar firme no delivery aqui, começar a sair pedidos. Ela vai me ajudar. Vai fazendo os pedidos, fazendo a montagem dos doces. E eu vou fazendo as entregas e ajudando um pouco aqui na cozinha. Então, vamos fazer escondidinho agora e ver se sai pedido aí. Já que eu vou fazer escondidinho, eu vou fazer dois de carne moída e dois de frango. Vamos ver, acho que vou fazer três de frango e três de carne moída. Vou fazer também um de carne seca para a gente jantar. Aí, ó, um de carne seca com requeijão, bem gostoso para a gente jantar daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou de sair o nosso primeiro pedido, um combo de escondidinho de 700 gramas de carne moída com arroz. Já coloquei para assar, estou fazendo aqueles escondidinhos ali, os três escondidinhos de carne moída. Vou fazer mais três de frango e vou fazer, acho que um de 700. É o que vai dar. Vamos ver ali, não tem muito para o purê. Então, fiz um também aqui para casa, um de 500 de carne seca com requeijão. Ó, o forno está assim com o nosso aqui de 500, eu caprichei nele. E o de 700 de carne moída. Aqui eu tenho um quilo de arroz, é o que eu faço em média na noite, um quilo, um quilo e duzentos. A gente faz nesse panelão aqui, fica cheio e dá para fazer bastante porção de arroz. Saiu mais um pedido aí da doceria, agora são oito horas. Saiu um bolinho e dois cornes trufados, que a gente já vai preparar também. O escondidinho já está quase pronto, aí já saiu com essas duas entregas. Acabou de sair mais um empadão, um empadão de um quilo, ele já está aqui no micro-ondas descongelando e os dois pedidos ficaram prontos. Vou embalar eles agora, a Dani vai ficar aqui cuidando do empadão, vai colocar para assar cinco micro-ondas terminar de descongelar o empadão. Olha como que ficou o escondidinho de carne seca que eu fiz, a Dani e a Emelizinha vão jantar agora. Ficou bem caprichado. A gente deixa o escondidinho em cima do forno para não perder a temperatura. Olha só, aqui carne seca, requeijão, purê de batata e mussarela. E os pedidos ficaram prontos, olha só, dois cornes trufados, um bolinho, arroz e o escondidinho. Os doces vão assim, coloco bem certo dentro do saco craft e aqui vai a marmita e o escondidinho em cima da marmita. Para manter a temperatura dos dois aí, vai bem quente. Galera, o empadão de um quilo já está pronto, já embalei aqui, parte do alumínio para baixo, para manter a temperatura. Agora eu vou embalar no saco craft, ele vai deitado assim, coloco na bolsa ali. Não tem nenhum saco craft que eu vi que cabe ali o empadão que nós fizemos no iFood. Antes, o iFood da doceria estava com a doceria e o empadão junto. Nós não temos uma loja só do empadão no iFood. Então o que eu fiz? Eu coloquei alguns produtos do empadão lá na loja da doceria. E isso estava fazendo que não estava tendo pedidos. Agora eu excluí todos os itens do empadão, fiz mais um teste e deixei apenas os itens da doceria. Porque quando o cliente chega na loja de doces, ele já vem com a intenção de comer um doce. Ele já pediu a janta, provavelmente. Às vezes saía algum pedido de empadão, mas tinha caído um pouco as vendas. Agora que eu fiz essa alteração, saíram três pedidos segunda e saiu mais um pedido agora. Hoje está um pouco mais parado. Saíram apenas quatro pedidos, três do iFood e um do iFood. Então acredito que essa alteração vai melhorar bem o nosso iFood e vai começar a sair mais pedido. O iFood aqui é um pouco mais parado, mas vamos tentar agregar e trazer mais vendas através do iFood. Eu analiso bastante lá o desempenho da minha loja no iFood e vejo que estou tendo visitas na minha loja, mas não estou tendo pedidos. Caiu minha taxa de conversão após eu ter colocado bastante produto do empadão. Então eu resolvi tirar os produtos do empadão e modificar a minha loja totalmente voltada para doces. Então vamos ver aí se vai continuar aumentando as vendas da doceria através do iFood. No iFood a gente tem duas lojas, uma para o empadão e uma para a doceria. Então por isso que saem bem os pedidos, as lojas estão bem estruturadas. Então vamos tentar aplicar o mesmo método aí na doceria do iFood. Galera, para você que ficou aqui até o final, vai ter uma surpresa, um bônus aí para você alavancar suas vendas no iFood. Antes eu vou tirar a palavra do dia. Vamos ler aqui. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Salmos 10. Essa palavra saiu esses dias, se eu não me engano. Às vezes a gente pergunta, por que Deus está tão longe da gente? Deus nunca esteve longe de nós. Deus sempre está conosco. Mas é como se fosse uma situação assim. Quando você busca algo na sua vida, você encontra. Quando você vai atrás do seu sonho, você alcança o seu sonho. Agora Deus, a gente espera Deus vir e fazer o milagre na nossa vida. A gente se esquece que Deus, no princípio, Ele deu o livre arbítrio para nós. Isso é o quê? Você faz o que você bem entender. Você faz bem o que você quiser da sua vida. Deus não vai chegar e falar, olha, não faz isso não que é errado, cara. Deus nunca vai fazer isso com você. Então, quando Deus nos deu esse direito de escolha, Ele também deixou que nós viéssemos até Ele, para que Ele pudesse operar milagres em nossas vidas. Então, isso depende somente de nós. Se você está passando por um momento difícil e fala, Deus, o Senhor nunca falou comigo, é porque você nunca falou com Deus. Você nunca teve, quis ter esse contato, né? Então, isso depende de nós. Nós tentarmos buscar ter algo com Deus. Nós tentarmos ter uma intimidade com Deus. O princípio de Deus sempre foi a comunhão conosco. Deus quer ter esse contato. Deus quer ouvir da sua boca os seus problemas. Ele sabe os seus problemas, mas Ele quer ouvir de você. Então, dobre o seu joelho. Fale com Deus. Fale, Deus, estou passando por isso, isso, isso e isso. Me ajuda, me dê força, me dê ânimo. E Deus, eu tenho certeza que Deus vai te responder e vai te dar ânimo, força para vencer essa situação difícil que você está passando. Amém? E a dica de hoje é uma dica muito top. Eu quero sempre trazer algumas dicas para vocês sobre o iFood. Quando você está lá no seu portal do iFood, eu vou citar um exemplo. Quando o cliente entra na sua loja, tem três produtos iniciais ali que são os destaques da sua loja. Primeiro, ali você precisa ter um produto muito atrativo. O produto, os três produtos mais baratos do seu cardápio ou os três produtos que mais vendem do seu cardápio. Onde que você vê os produtos que mais vendem do seu cardápio? Você vai em desempenho, cardápios, vendas. Lá embaixo vai ter os produtos que mais vendem. É legal que você faça uma promoção com aquele produto. Suba ele um pouco o preço e depois dê um desconto grande. Os produtos que tiverem maior desconto vão aparecer ali na aba de destaques. Os três produtos com um desconto maior vão ficar ali em destaques. Então, use isso ao seu favor. Coloque um produto isca no início do seu cardápio para que quando o cliente entrar, ele sinta o desejo de visualizar totalmente o seu cardápio. Assim, você vai ter mais conversões. Tá bom? Então, façam esse teste, acompanhe o desempenho do seu restaurante lá no portal do iFood e depois você volta aqui nesse vídeo e comenta se isso deu certo. Tá bom? Comenta se foi bom, comenta se você teve mais vendas. Faça uma rotatividade dos destaques. Não deixe sempre os mesmos destaques. Faça uma troca para que o cliente toda vez que chega lá, ele é igual quando você vai em uma loja. Você chega lá, está toda vez o mesmo manequim. Você não vai ter desejo de comprar. Então, o cliente é assim. Coloque foto no seu produto, descrição top mesmo para o cliente entender o que ele está comprando e arrume os seus destaques. Essa foi a dica de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Dê bastante like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber as notificações, me sigam no Instagram, que está aí embaixo o link. E até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.